Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês um bolo lindo, de dois andares, com flores naturais, nos tons rose gold, rosa, branco, lindo, eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada, tá bom? Então, se inscreve logo para você não esquecer, não espera até o final do vídeo não. Bora lá, eu começo aí com um bolo de 25 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca, manteiga da Mari e recheio de doce de leite e coco. Duas camadas de coco e uma camada de doce de leite. Gente, eu vou começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês porque o celular ontem ficou numa posição muito ruim e não gravou como eu costumo gravar. Pegou muito meu braço e tal, a posição estava ruim, me desculpem mesmo, tá? Vocês sabem que geralmente o vídeo mostra bem direitinho. Eu comecei fazendo aí uma pré-camada de ganache, uma pré-camada não, melhor dizendo, uma blindagem de ganache no meu bolo. Então, para fazer essa ganache, eu utilizei 500 gramas de chocolate meio amargo fracionado e 100 gramas de creme de leite. 500 gramas de chocolate e 100 gramas de creme de leite. Derreti o chocolate de 30 em 30 segundos e depois acrescentei o creme de leite em temperatura ambiente. Eu gosto de esperar sempre o meu chocolate ficar mais friozinho pra misturar o creme de leite, que aí ele já se inicia uma ganache mais pastosa e é mais fácil de passar. Estou utilizando chantininho estabilizado com pó pra glacê real. Deixa eu falar aqui pra vocês, que eu sei que vocês sempre me perguntam quem pular o vídeo, infelizmente, vai perder essa parte da explicação. Esse bolo de baixo, ele serve de 35 a 40 fatias. Ele tá um pouco mais alto que o normal, tá chegando aí nos 11,5 centímetros de altura. E o bolo que nós vamos colocar em cima, ele é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 centímetros de altura. Então, se fosse por 10 centímetros de altura, o conjunto desses dois bolos me renderia 50 fatias. Mas como ele tá bem mais alto, ele vai me render aí brincando 60 fatias. Eu não pesei ele no final, mas chegou aí numa média de uns 8 quilos de bolo por conta da ganache, que pesa bastante, tá bom? Pra esse bolo eu utilizei uma receita e meia de ganache, ou seja, 750 gramas de chocolate e 150 gramas de creme de leite pra cobrir os dois bolos. Gente, depois que eu fiz aí o meu alisamento com o meu chantininho, gente, não precisou deixar muito lisão não, tá? Porque agora a gente tá colocando, como vocês podem ver, esses floquinhos aí, que são um tipo de granulado quadradinho, tá? E eu fui colocando com a colher pra grudar na lateral e depois nessa parte de cima eu fui colocando com as mãos mesmo. Esse granulado, ele tem branquinho assim e ele também tem de chocolate, mas eu prefiro ter o branquinho aqui em casa pra fazer esse tipo de detalhe, porque como a gente vai colorir essa lateral do nosso bolo, fica mais bonito quando o fundo é branquinho, tá? Fica mais legal. Então agora eu jogo também na parte de cima, no meio eu não preciso jogar, porque vai entrar um outro bolo, né? E aí eu vou, tá vendo, acertando com a mão, vou vendo onde tem mais ou menos, deixa eu te fazer um convite, passa lá no nosso canal secundário, Cantinho da Mari, corre lá, se inscreve, tem diário de obra, a casa tá ficando tão linda, pessoal, se você ainda não acompanhou o diário de obra pra ver como é que tá ficando a nossa casa nova, corre lá, tem passeio com as crianças, vlog de rotina, tá bom? Depois de cobrir todo o nosso bolo com o nosso granuladinho, eu vou colocar agora uma misturinha que tem na minha bombinha de pó, dourado rosê e álcool de cereais, foi no olhômetro mesmo, tá? Que eu fiz a misturinha. Você faz a misturinha e você testa pra ver se tá no ponto legal, se fica uma coloração legal, beleza, você usa. Se não, você vai e coloca mais um pouco de álcool ou um pouco mais de pó, tá bom? E aí eu fui espirrando em todo o bolo, e aí nisso que você espirra, alguns granuladinhos eles vão cair, porque eles não estão bem presos. Mas aí você continua espirrando naquele mesmo lugar pra cobrir ali aquele buraquinho. Aqui no canal tem o vídeo de um bolo exatamente nesse modelo, só que nos tons dourado, com rosas e amarelo e branco. Então se você não assistiu, corre e assiste aqui no canal. Eu passei um bolo pra cima do outro, lembrando que eu fiz toda a estrutura, eu coloquei o caninho no centro, coloquei quatro caninhos na base, esse bolo de cima ele tem um disco de isopor embaixo dele, com um furinho no centro. Já mostrei toda essa estruturação várias vezes aqui no canal, mas infelizmente, não sei o que aconteceu, que o meu celular não gravou. Eu mostrei pra vocês estruturando o bolo como eu sempre faço aqui, mas infelizmente o meu celular não gravou. Então depois que eu blindei o meu bolo menor, que é o bolo de 15 cm de diâmetro por 12 de altura, eu passei ele, eu já tinha estruturado, né, colocado uma estrutura no bolo de baixo, e eu passei ele pra cima desse bolo maior. Como eu disse pra vocês, esse bolo vai me render 60 fatias. Às vezes o meu cliente, por exemplo, gente, deixa eu falar uma coisa que é importante aqui. O bolo de 25 cm, ele rende de 35 a 40 fatias, e o bolo de 15 cm por 10 de altura, rende 15 fatias. Mas o meu cliente, ele quer um bolo de 60. Então, pra eu não ter que fazer um bolo de 20 e colocar aí em cima, que não daria aquela proporção, aquela, como é que eu vou dizer? Fica estranho quando o bolo é quase do mesmo tamanho, parece que é tudo um bolo só. Então, eu gosto de deixar uma diferença de 10 cm de diâmetro de um bolo pro outro, ou seja, de 25 eu pulo pra 15, se o de baixo fosse de 30, o de cima seria de 20, e por aí vai. Então, pra evitar ter que aumentar o diâmetro do bolo de cima, eu prefiro, ao invés disso, aumentar a altura, porque aí o bolo vai ficar mais alto, a pessoa vai ter que cortar as fatias um pouco mais finas, e aí vai render mais bolo no final. Então, ó, depois que eu coloquei, que eu alisei, fiz o alisamento com a minha faquinha de pão no bolo de cima, dá um pouco mais de trabalho sim alisar o bolo, ele já estando um em cima do outro, mas é a forma mais segura. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês a realidade, em que o meu bolo caiu, tá? Eu fui botar ele já confeitado em cima do outro, e ele caiu aí em cima da mesa mesmo, mas caiu, gente. Foi uma queda, graças a Deus, que tava blindado e não estragou todo o bolo. Então, eu borrifei um pouquinho da minha misturinha com pó dourado rosê na base do meu bolo, bem pouquinho, e depois lá no topo, deixando esse meio branco, só com alguns respingos, como vocês podem ver. E agora eu tenho as minhas rosas. Gente, bora lá. Essas rosas, eu coloco elas de molho, por um tempo determinado, geralmente uns 10 minutinhos, numa solução, que eu nunca sei o nome, mas já mostrei aqui no canal, é uma solução que é pra limpar salada, tá? Coloquei, eu coloco elas de molho, depois eu deixo elas secarem em cima do papel toalha, e aí eu passo plástico filme no cabinho delas, e aí sim eu coloco no bolo. Existe, gente, uma regra aí de que só pode colocar coisas que são comestíveis no bolo, mas se fosse assim, a gente não usaria topper, não é mesmo? Porque o topper não é comestível. Então as rosas estão aí, elas dão um charme gigantesco no nosso bolo, ficam super bonitas, é super charmosa, e é o pedido do cliente, então a gente faz aquilo que o cliente pede. Se você quiser, você pode se recusar sim a colocar flores naturais no seu bolo, por elas não serem comestíveis, mas eu não vejo problema nenhum, principalmente sendo um desejo do meu cliente, tá bom? Então, pessoal, olha, eu tô pegando um canudinho, e eu furo o meu bolo, porque lembra, tá com ganache, né, e a rosa é muito delicada. Então primeiro eu furo o meu bolo na posição que eu quero que fique a rosa, e depois eu encaixo a rosa aí, encapadinha, bonitinha, no nosso bolo e vou colocando uma a uma com bastante delicadeza. Gente, não esquece, se você quer comprar uma máquina de cartão com desconto de 50 reais, o link tá aqui no box de informações, não perde essa oportunidade, tá? Tem um cupom de desconto aqui pra vocês no box de informações, pra comprar uma máquina de cartão por menos de 70 reais, beleza? Então eu coloquei as minhas rosas, eu usei no total nesse bolo aí, eu usei 8 rosas, e também essa chuvinha de prata que dá um charme, né, fica bem bonitinho. Esse bolo é um bolo pra uma mulher que fez 50 anos, tá? Então eu coloco as minhas chuvas de prata, e coloquei também o topo do bolo com letra vazada, esse topo eu não faço em casa, eu levo numa gráfica pra imprimir. Pessoal, eu tô filmando o bolo aí de pertinho, mas eu já vou filmar ele com o celular em pé, pra vocês conseguirem enxergar ele totalmente. Olha que lindo que ficou o nosso bolo, essas rosas pink, tá? Não é vermelho, elas são pink, elas estão numa cor assim maravilhosa, linda, e deu um destaque, foram vários tons usados no mesmo bolo, eu achei que ficou muito bonito, gostei muito do resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba mundodocedamari, é lá no Instagram onde eu posto todos os meus trabalhos, e a minha rotina também com as crianças. Se você ainda não participa do grupo do Face, e da página do Face também, é arroba mundodocedamari. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!